Subo à tribuna para prestar conta do nosso trabalho aqui no Congresso Nacional, lá no Estado de Rondônia. E na última semana, mais precisamente na quinta-feira, dia 12, nós iniciamos uma visita técnica, fruto de um requerimento aprovado por mim na Comissão de Infraestrutura do Senado, também de requerimento aprovado pela deputada federal Marinha Raup, na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, convidando diretores do DENIT para essa visita em algumas obras em Rondônia. Nos acompanharam o diretor de Infraestrutura Rodoviária do DENIT, doutor Luiz Antônio, o ex-diretor-geral do DENIT, doutor Tarciso, que agora é técnico na Câmara dos Deputados, e o doutor Adesmar, também técnico da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Então, eu e a deputada federal Marinha Raup iniciamos essa visita técnica na quinta-feira de manhã na cidade de Jiparaná, juntamente com vários deputados estaduais, prefeitos, vereadores, o vice-governador do Estado, Daniel Pereira, representando o governador Confúcio Moura. Então, iniciamos na cidade de Jiparaná, às sete horas da manhã de quinta-feira, dia 12. Chegamos na cidade de Presidente Médici, onde nos reunimos com prefeitos, vereadores, no trevo, no entroncamento da BR-364 com a BR-429. E aí iniciamos a primeira visita técnica nas obras da BR-429. Uma BR federal, que eu tive o privilégio de iniciar as obras quando governador do Estado de Rondônia, construí a primeira ponte sobre o maior rio desta rodovia, o Rio Machado, construí também 20 quilômetros de estradas e depois a empreitada ficou por conta da deputada federal Marinha Raup, que conseguiu incluir esta BR no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, juntamente com a Presidente Dilma e o Presidente Lula, ainda na época era o Presidente Lula. E fato é, Sr. Presidente, que essa obra hoje já está quase pronta. Então, nós percorremos alguns trechos ainda impedidos, embargados pelo IPHAN, que ainda não foram concluídos, mas trechos muito pequenos. Passamos pela cidade de Alvorada do Oeste, depois pelo Distrito de Terra Boa, chegamos em São Miguel do Guaporé, onde estão sendo construídas as travessias urbanas, as avenidas marginais e também o eixo da BR dentro da cidade de São Miguel do Guaporé, onde fomos recebidos pelo Prefeito, Presidente da Associação Comercial, Presidente da Câmara de Vereadores e demais autoridades. Seguimos para a cidade de Seringueiras, onde também, da mesma forma, fomos recebidos pelo Prefeito, Prefeito Armando, pelos vereadores e a Associação Comercial e toda a comunidade. Aí logo seguimos viagem para São Francisco, onde também fomos recebidos pela Prefeita Lebrinha Gislaine, pelo Deputado Lebrão, pelos vereadores e também a Associação Comercial e toda a comunidade. E aí, no mesmo dia, ainda na quinta-feira, seguimos para São Domingos, onde fizemos uma parada técnica no Distrito de São Domingos e chegando já no início da noite na cidade Costa Marques, na costa do rio Guaporé. Então, foi uma visita extraordinária, parando nesses pontos que já citei, discutindo os problemas, encontrando as soluções. Visitamos as 15 pontes de concreto que estão sendo construídas ao longo do eixo da BR-429, de forma que a população daquela região está muito feliz, muito contente com esta obra extraordinária do Governo Federal, com o nosso apoio, com o apoio da deputada federal Marinha Raup. Nesta comitiva estavam também os deputados Laerte Gomes, Edson Martins, Ayrton Gurgas, representando o senador Ayrton Gurgas, que não pôde se fazer presente em função das atividades aqui no Senado Federal. E também o deputado Lebrão, que já citei, que é o deputado estadual pai da prefeita Lebrinha, da cidade de São Francisco. Aí, pernoitamos em Costa Marques no dia 12, na quinta-feira. Seguimos viagem no dia seguinte para Guajaramirim, de avião. Lá pegamos novamente as viaturas, os carros, o comboio e percorremos a BR-425, uma outra rodovia federal que está sendo restaurada com asfalto de primeiríssima qualidade, uma obra extraordinária também. Tivemos a reunião em Guajará, depois de Nova Mamoré, com os prefeitos Dúcio e Laerte, prefeito Laerte também, com as associações comerciais, industriais e câmara de vereadores. E aí seguimos, depois de Nova Mamoré, para Abunã, entroncamento da BR-425 com a BR-364. Tudo isso fazendo de carro, parte de ônibus, na comitiva, parte em viaturas. E aí fomos até Porto Velho visitar o reinício das obras dos viadutos de Porto Velho, uma obra essa que estava paralisada e agora recontratada, com projetos readequados. E eu espero que agora os viadutos de Porto Velho, assim como as travessias urbanas de Porto Velho possam ter a sua finalização para a satisfação daquela população que já está cansada, muito cansada, assim como nós estamos cansados de cobrar. A população de Porto Velho está, deveras, cansada de não ter esta obra tão importante para a cidade já há vários anos iniciada e inacabadas e ainda não concluída. Então, era esse relato, Sr. Presidente, que eu queria fazer a respeito da visita técnica do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do DENIT Nacional. Estava também o Superintendente do DENIT Rondônia, Sérgio Mamani, com toda a sua equipe, nessa visita técnica a essas obras grandiosas no Estado de Rondônia. E continuamos, Sr. Presidente. No sábado ainda voltamos à BR-429, eu e a deputada Marinha, depois de ter passado por Porto Velho, pela cidade de Ouro Preto. Fomos novamente pernoitar em São Francisco, perdão, jantamos com a comitiva de deputados e prefeitos em São Francisco e fomos dormir ainda no sábado à noite em Costa Amarca. No dia seguinte, uma caravana que eu não pude ir, fui até a barranca do Rio Guaporé, eu e o senador Assir Gurgas, devido aos compromissos hoje, amanhã e depois aqui no Senado Federal, nós tínhamos que voltar de Costa Amarca. Mas a comitiva seguiu a deputada Marinha Raup, deputado Marcos Rogério, vários prefeitos, 17 deputados estaduais, os 24 deputados foram numa expedição pela rodovia, que seria uma continuidade da estrada que liga o Brasil à Bolívia, passando pelo Forte Príncipe da Beira, em Costa Amarca, e indo o sentido da Trinidad, passando por São Joaquim, São Ramon, chegando em Trinidad. E hoje a comitiva está em Trinidad, ficará até depois de amanhã, onde vai estar o presidente da República da Bolívia, Evo Morales, o governador do departamento do BN, prefeitos e autoridade de toda aquela região, dando continuidade a essa integração da rodovia da BR-429, com essa rodovia do lado boliviano, que é em torno de 300 quilômetros de chão ainda do lado boliviano, que o trabalho é para pavimentação futura e melhorar essa estrada, que seria mais uma via de integração. Rondônia já tem a via de integração Rondônia, Acre, Peru, até os portos do Pacífico. Temos a via de integração via La Paz, ali para Guajaramirim. Agora seria uma outra via de integração da BR-429 até Costa Marques, a cidade de Trinidad, depois podendo sair para Santa Cruz de La Serra, La Paz e outras cidades bolivianas, por que não para os portos do Chile, o porto de Arica e Iquique, no Chile, o porto de Ilo, Matarani e outros portos do Peru, na costa do Oceano Pacífico. Então, senhor presidente, eu queria aqui fazer esse registro de todas essas ações que nós estamos fazendo em Rondônia, eu, senador Acir Gurg, o senador Ivo Cassol, toda a deputada Marinha Raup e toda a bancada federal, a exemplo do que fizemos recentemente numa expedição na BEA 319, Porto Velho, sentido Manaus, também passando por Maitá, Realeza, Apuí, Manicoré, Castanho, chegando até a cidade de Manaus, que no passado esta BEA já foi totalmente trafegável e hoje se encontra com dificuldade no período das chuvas. E o Ibama prontamente retirou o embargo que tinha imposto para que o DENIT não pudesse continuar a restauração dessa BR. Então, essas expedições, essas missões técnicas, essas visitas técnicas têm dado muito resultado, têm dado um resultado positivo para as vias de transporte, para a logística do Estado de Rondônia. Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção do senhor, obrigado pela atenção de V. Exª, das senhoras e dos senadores, também da população que nos assiste pela TV Senado e nos ouve pela Rádio Senado. Muito obrigado, Sr. Presidente.